Salve, salve galerinha Vai na frente tu Aí galera, duas mobiletes no rolê Beleza Tá piscando, tá gravando galera Rolê de mobilete em Labela Duas mobiletes galera Aquele ali é o meu parceiro Lucas O Lucas é uma mobilete vermelha A mobilete dele corre pra caramba hein galera É chiva Ei, ei, dá a volta no reino Ei, dá a volta lá no reino lá Bora Tá piscando, tá gravando galera Aí, duas mobiletes no rolê Ali é o meu parceiro Lucas A mobilete vermelha Tá piscando, tá gravando galera Essas lombadas aqui galera, enche o saco Mas essas lombadas é pra segurança do povo Tchau 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 Tá piscando, tá gravando galerinha Tá piscando, tá gravando galerinha Ali na frente, ali nosso parceiro Lucas Da mobilete vermelha Dá a volta Hã? Tem uma viatura lá em cima Aonde? Lá, acabou de ser Pegada não Nós dá uma volta Lá, acabou de ser